Fala aí pessoal, aqui é o Veneno Xtreme trazendo mais um vídeo de Dead by Daylight, galera. E hoje temos aqui como caçador o Mano Milk Shake. Qual é? Qual é, Milk? Tá aqui também o Cortage. Eu acho que esse aqui tá do meu lado. Mano, o Bacon. E o Mano Mafio. Fala aí pessoal, o Mano Mafio aqui, mané. É tu que tá comigo, Diego? Eu tô aqui no motor. Tô eu mesmo. Então vamos aqui pro motor, vem cá, me segue. Quem é esse aqui que tá comigo? Ai! Ele já destruiu o motor, Diego, não vem pra ele não. Faz isso. Tô eu, um bichão. Meus amiguinhos ali passando atrás de mim. Vamos, vamos pegar esse motor aí, ó. Eu abandonei, velho. Tinha dois lá, mecânico ruim. Pois é, velho. Não, relaxe, já tá quase arrumado aqui já. Isso aí, continua no motor. O motor é bom. Você pegou o da Trap? É, pô. Não, ele tá com o da motosserra. Como é que tu sabe? É que eu te vi. Ah, não viu? Opa, aí eu vi alguém aqui. Corre, corre, corre. Aí, 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 já tomei o Mano Pancres. A gente perfurou aqui, mas tudo bem. Não tem nenhum aqui. Minha personagem ainda consegue ser mãe ainda. Vem, Diego, vem, Diego, tem um aqui, ó. Entrou aqui. Vamos consertar. Aí, ó. Leviossa. 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 Eu já tô longe daí, tu não tá nem ligado. Galera, olha o Diego, como é que ele tá fazendo. É estratégico. Isso é o que? Aquecimento de agachamento? Ah, não. Que isso, cara. Sou só um amiguinho. Tô longe pro Manfiozinho. Manfio chega e dá susto em nós, mano. Olha ele vindo ali, ele vindo ali, galera. Sai, corre. Olha o bicho vindo. Ih, ligou a motosserra. Tá achando que eu sei. O meu... O que é isso? O que é isso? Calma, calma. O que é isso, velho? Ele tá atrás de quem? Não sei, ele deve tá aparecendo alguma criança. É o que tá aí, velho. Tá atrás de Diego? Mete o pé, Diego. Olha lá. Você até essa motosserração, hein, Diego? Ô, bichão. Ah, sai, o que é isso, velho? Pegou o Manfio, como? Corrindo, velho. Motosserra, motosserra é mortal, mano. Não, mas foi uma porrada. Então, motosserra é uma porrada. Uma porrada de motosserra, é de ruba na hora. Não foi nem na motosserra, o Manfio tá brincando com a sorte aqui. Ó, o Bigo já ligou, tá quietinho, só no trabalho de trabalho. Não pode não, Manfio. Trabalho sujo. Trabalho sujo. Não, 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 não. Fugiu, Manfio? Claro. Mete o pé, mete o pé, gordinho. Vai rolando, Manfio? Tô rolando, Manfio. Caramba, meu irmão. Isso tá muito macaco. Beleza, eu liguei mais um aí. Mas de novo? Oi, velho, faz o quê? O monstro tava na piedra? É, eu liguei mais um. Ele é meu, Freg. Caramba, meu irmão. Relaxa, relaxa que eu tô bem. Tô louco, os caras já tem três motores. Dois, dois, dois. Enquanto ele tá brincando comigo, vocês estão brincando com ele. Ih, eu não durou, Manfio. Ih, eu durou, Manfiozinho. Tem alguém perto, sei lá? Eu tô na pedra do Rei Leão. Teu sangue espirrou na minha tela. Ih, mas aí essa pedra é ruim que ele fica de olho, Manfio. É, Manfio, é o seu fim, Manfio. Olha, ele tá perto de um que tá... Ô, louco, quem que é isso aqui? Aí, ó, corre, corre. Ah, eu tô vendo. Ah, não. Relaxa que eu tô bem. Não devo nadar ninguém. Ai, foi uma só, mano. Não pode correr em minha reta. Foi uma só, velho. Eu pensei que eu tinha ficado lá atrás naquele negócio que eu derrubei, tá ligado? Busquei a calça rosa. Buscou a calça rosa. Nossa, velho. Nossa, velho. Eu sou muito abusado. Tu é abusado e eu te mata, mano. Ai, ai, ai. Não tem ganho aqui. Ai, dei. Sou mal, velho. Massagem, massagem. Não, não. Segue, segue, segue. Não, fugiu. Massaginha, massaginha. Ai, caraca. Ué, cadê? Opa. Muito obrigado. Eu preciso de ajuda. Alguém me fule. Precisa não. Vem cá que eu te faço uma massagem. Não, não quero. Tu não sai de perto de mim depois. Boa, boa. Cadê? Puxei até você pra fazer a massagem. Estou escutando? Cadê? Não tá? Tem um que eu deixei aqui perto. Tá aqui. Alguém quer fazer uma massagem? Alguém quer fazer uma massagem? Não, não, peraí. Vem cá. Me faz isso. Uma massagenzinha aqui. Boa. Ó, ó. Dois em um, ó. Tá com o Diego? Sente a mãozinha na nuca. Sente a mãozinha na nuca. Que isso, mano. Que conversa é essa? É igual ao proctologista, rapaz. Tá acolão. Proctologista. É o que que é, mano? Acho que o Ferro tá no portal. Só esperando. Proctologista. Olha aí. Se liga, hein. Se liga no que que eu trabalho em conjunto. Vamos lá, véi. É ele bolando ali. Mano. Vambora, vambora. O que que tá acontecendo? Ai, mano. Vai ter que ver mais um. Lá vem ele, lá vem ele. Lá vem ele. Lá vem ele, minha gente. Oi, bichão. Boa. Lá vem ela, Gabriela. Cara, eu preciso se reparar. Eu preciso pegar... Eu preciso te achar. Uai, quebraque! Eu tô aqui. Você tá aqui? Rá vem ele, minha gente. Rá vem ele, minha gente. Não tá. Passei um perrengue agora. Ele tá atrás de quem? Atrás do mano móvel. Oi? Oi! Como assim? Saiu que eu tô mais caro, mano. Tô dando uma olhada nele. Não. Não, não. Não quebra, não. É, rapaz. E agora? Agora foi no mesmo canto que tu. Vai se ferrar. Caraca. Corre não. Veneno, isso aqui? Tô. Pode amassar a higiene em você, rapaz? Faz aí. É, mano. Não tô conseguindo, não. Deve ser porque tu tá trabalhando. É porque eu tô trabalhando. Vou terminar de consertar. Tô muito trabalhador. Tô muito consertador, hein, velho. Se liga. Eu sou trabalhador, mano. É mesmo que é um mecânico. Então vai lá, Mechani. Trabalha ali. Mechani? Já tô no gancho, galera. Caraca. Maldito, velho. Que louco, bichão. Ah, não, mano. Ele tá indo pra trás da draga. Vocês são consertadeiros, mas não são salvadeiros, não. Nossa, velho. Morreu, mas eu sei. Morri. Tava apertando espaço como um doente. Tava, não. Não tinha chegado. Ô, Diego, sai daí. Ah, ele tá atrás dele. Não. Sai daí, Diego. Oi. Diego tá parado, velho. Ele vai te dar burduada, Diego. Ele consegue te bater, velho. Ai, caramba. Então eu corri, velho. Pensei que... Dá pra te bater comigo na cacunda. Não vai, não, velho. Olha, é muito sortudo te vendo. Não tem um gancho perto. Eu só fico no lugar... Só no lugar estratégico. O lugar estratégico isso aí, velho. Eu não vou conseguir, velho. Não. Ai, não. Tem alguém aqui do lado que eu tô vendo aqui. Tá vendo? Eu tô vendo. Calma aí, eu vou ficar de expectante, hein. Pera aí. Diego, aqui. Vem cá, vem cá, Diego. Aí. Vai, Lidio. Que que meu coração tá batendo? Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Que que meu coração tá batendo? Tá bom, né, velho? Aí. Vai. Cuidado, meu Deus! O que é isso? Ai! Ai! Que risada de palhaço? Vem! Falei o bumbum rasgado! Eita! 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 Que que é isso? Que isso mano? Vai Venom! Vai! Vai! Obrigado! Não! Não! Pegou o Diego? Ai ai ai! Sou eu velhinho que botou na cacunda agora! Não! Para de te beijar! Te botou na cacunda? Botou na cacunda véi! A cara do boneco do Venom véi! Tá me vendo? Tô vendo isso também! Tá! Ô Beiko como é que tu tá ai? Nossa! Dentro da casa mano! Nossa! Ô Beiko me cura aqui pra gente tentar salvar! Eu já achei uma coisa que vocês querem! O alçapão! Nossa! Baixo no porão véi! Não aperta nada Cortazzo! Viu senhor! Tô com as mãos para o alto! Tô com as mãos para o alto! Só na hora que apareceu o espaço ai! Você aperta! Que coisa que o Mafio não fez! Na hora que apareceu o espaço eu... É! Mas não aperta nada por enquanto não! Tô aperta o dedo nessa parada! E eu tô escutando o negócio dele da motosserra mano! Ah! Vocês são uma esperta rapaz! Porra! A Venom veio me salvar! Ah! Fala antes! Tem que falar quando a gente saísse daqui velho! Foi mal! Foi mal! Eu sou muito burro! E fiquei feliz! 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 Me segue! Me segue Diego! Vamos para o alto! Ele tá chegueiro velho! Não! Não! Ele vai te pegar! Ui! Ah! Vou ter que sair galera! Vou ter que sair! Ui! Mete o pé Diego! Mete o pé! Mete o pé Diego! Eu vi atrás de tu velho! Todo mundo fugiu? Não! Ainda não! Fugiu! Falta quem? Falta o cortado! Não! Falta eu que saí! Ah! Beleza! Beleza! É só tu dar a volta pelos murinhos! Ah! Meu Deus! Tem dois montanões! Tem um que tá aberto! E outro tem que abrir! Ah! Dentro da casa! Dentro da casa! E portão não! Ah! Dentro da casa! Tá o alçapão! Tá o alçapão! Aí! Abre esse portão aí! Abre esse portão aí! Abre esse portão! Abre esse portão! Beleza! Boa! Boa! Galera! Fugimos quase todo mundo! Morreu o mano na fio! Pecado! Mas foi bom! Valeu aí todos os participantes! Valeu! É nóis! Beleza! É nóis! E obrigado a todos que assistiram galera! Um grande abraço! Fiquem bem! Vai!